Olá, tribo do meu Brasil! Eu sou a Sônia Calafalo, no vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre os nudes que eu recebo nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram. Eu recebi alguns nudes já, na verdade, não estou me desistindo, eu fico recebendo nudes. E também já mandei alguns nudes aí, lá no passado, não hoje em dia, lá no passado, há muito tempo, na época de Oculte, já mandei nudes na época de Oculte, há muito tempo. Mas hoje em dia eu não mando mais nudes para ninguém. Já sabe, deixa eu acompanhar o vídeo, se inscreva agora no canal, ative as notificações para você ficar por dentro dos meus próximos vídeos. O que eu quero falar hoje é sobre os nudes que eu recebo, os nudes. Tem uma pessoa que mimam há dois dias, uma mulher, uma mulher mimam há dois dias nude. Ela fala isso, Sônia, eu sou muito tua fã, te admiro pra caramba e tudo. Aí, você quer receber nudes? Aí eu falo, olha, eu não me importo com nudez, se você quiser pode me mandar nudes aí. Não é que a pessoa mandou mesmo? Mandou. Normalmente eu recebo muito nudez de homens, recebo mais nudez de homens do que da mulher. Mas eu não ligo. Aí ela me perguntou, o que você acha de nudes? Aí isso me fez refletir, entendeu? Porque eu venho recebendo nudez há muito tempo de homens, poucas vezes de mulheres, muito poucas vezes. Eu não me importo com isso, tá? Eu não me importo com o fato de a pessoa me mandar nude, se é pra admirar, se é pra, sei lá, não me importa. Às vezes eu olho sim, eu olho, bastante. Eu olho assim, só pra ver, eu acho muito engraçado, até eu tava comentando com minha irmã, esses dias, assim, olha, os nudes dizem que eu recebo. E a gente olha as vezes e se chama, assim, eu acho engraçado, eu acho engraçado isso. Olha só, eu tava comentando com essa moça, que me mandou nude, assim, por que ela perguntou isso? O que eu achava de nudez, sinceramente? Eu não sei qual a intenção da pessoa quando manda nudez. Eu lembro que quando mandava nudez, e isso em 2008, 2009, 2010, por aí, não nudez, não era nude totalmente, era só... Pra mim era uma coisa normal, porque até por eu ser indígena, porque eu fui criada dentro da cultura. Aí, eu acho, eu acho, na verdade, nudez é uma coisa muito natural, não é só mandar pra essa parte de cima. Parte de cima é mandar, assim, confesso, confesso, já mudei alguma, não mandava muito não, só mudei pra, eu acho que se não me engano, umas duas pessoas só. Duas pessoas, isso há muito tempo, mudei nudez. Da parte de cima, nunca manda parte de baixo, cara. Parte de baixo não, já mais, parte de cima. Aí, isso me fez refletir a pergunta dessa moça, né? O que eu achava de nudez. E quando tinha essa mentalidade, essa mentalidade mais, vamos dizer assim, chofial, essa mentalidade mais adolescente nessa época, Eu achava que mandar nudez pra alguém que eu acho bonito, impressionaria, sei lá, impressionaria. Oh, que legal, ela me mandou nudez pra ver se a pessoa ficaria com vontade de me conhecer. Essa era a minha cabeça naquela época, né? Aí, aí, eu me coloquei no lugar dessa pessoa. Por que que ela me mandou nudez? O que eu pensava, naquela época, quando eu era mais novinha, Naquela época, eu achava que mandar nudez, eu vou impressionar o cara e, sei lá, ele vai querer me conhecer, alguma coisa assim. Olha só a cabeça. Minha cabeça naquela época, né? Minha cabeça naquela época. Olha, hoje em dia, tudo isso mudou. Hoje em dia, eu sou uma mulher de 29 anos. Hoje em dia, quer saber a verdade? Respondendo a pergunta dessa moça, o que eu achava de nudez? Olha, não me importa. A verdade é essa. Não me importa. Tem que ser me mandando nudez, pode continuar me mandando. Porém, eu fecho um certo... A falta de amor próprio, sabe? Você está mandando nudez, tipo, como se fosse uma comida. Eu vou te mandar a foto de alguma comida para ver se você gosta, sabe? Isso, eu acho, assim, eu... Hoje em dia, eu acho isso falta de amor próprio. Naquela época, quando eu era mais novinha, quando eu mandei uns dois nudez para uma pessoa aí, Há muito tempo, gente, isso há muitos anos. Eu nunca, sem... Nunca a minha parte íntima, só a parte de... Eu digo, nunca a parte de baixo, a parte de cima. É... Eu não tinha amor próprio nessa época. Eu não tinha mesmo. Nessa época, eu estava sentindo uma vida louca, sabe? Me descobrindo. Eu não me arrependo de nada, mas foi uma descoberta. Aqui eu não estou dizendo que eu estou me arrependo. Não me arrependo. Tudo faz parte do aprendizado. Tudo faz parte do processo. Entendeu? Eu não me arrependo. É... Fez parte do meu processo de... Da adolescência para a face adulta. E hoje em dia, eu estou numa outra face. Chegando aos nossos 30 anos, uma mentalidade totalmente diferente daquela mocinha de 18, 20 anos, sabe? Mudou. É... Eu acho... Eu hoje em dia, eu acho... Eu acho uma falta de amor próprio quando você manda nude para alguém. Algum artista que fosse fã. Alguma figura pública que fosse fã. Eu mesmo, eu vou te confessar. Eu não pegaria alguém que me mandasse nude. Por quê? Porque tira... Tira... Vamos dizer assim? Tira... Essa coisa de... A pessoa... A pessoa está se oferecendo como comida. Essa parte íntima. A parte íntima de uma pessoa é uma coisa muito sagrada. Eu penso assim. É uma coisa sagrada. Uma coisa que você só deve mostrar para alguém que você ama. Alguém especial. Entendeu? Eu não mostraria a minha parte íntima de baixo para alguém que... Não fosse importante para mim. Entendeu? Então é que você mostra a sua parte íntima para uma figura pública. Uma pessoa aí, artista, sem ter essa conexão com a pessoa, essa conexão profunda com a pessoa. Se a pessoa te deseja fisicamente ou não. Isso perde o valor, sabe? Isso perde o valor, sabe? Quando você mostra o que é de mais sagrado de uma pessoa para alguma figura pública. Só porque você é fã. Entendeu? Só porque você é fã e vai formandar. A foto... A foto do... Do perseguido. O povo... Os homens me mandam a foto do perseguido. E algumas mulheres me mandam a foto de perseguida. Você entendeu? Você entendeu? Entendeu? Aí... Eu acho muito engraçado isso. Eu fico lisonjeada ao mesmo tempo porque essas pessoas, de alguma forma, querem provar para mim esse carinho que tem por mim. Eu acho... Amor de fã, eu acho muito lindo. Eu fico muito lisonjeada quando recebo o presente, quando recebo o carinho dos meus seguidores aqui. Eu nunca me imaginei de ter fãs, sabe? Nunca me imaginei. Nunca imaginei essa face, sabe? Agora, eu recebo esse carinho e falo, caramba! Caramba! Eu fico lisonjeada ao mesmo tempo. Quando recebo algum presente de fã, eu fico muito feliz. Mas quando recebo a foto de parte íntima, a verdade é que eu fico... Eu acho engraçado no primeiro instante assim. Ao mesmo tempo eu falo, caramba! Essa pessoa tem que se valorizar. Eu falo isso, sabe? A pessoa tem que se valorizar. Isso no meu entender, tá? Então, se a pessoa quiser continuar me mandando o mundo, só que eu não vou ficar... Vamos dizer assim. Se uma pessoa, se uma pessoa que eu gostasse, eu conhecesse, me mandar de nudes, me mandar de nudes, talvez eu ficaria, como dizia assim, animada com isso, né? Animada, você entendeu? Talvez eu ficasse animada com isso. Já que é uma pessoa que eu não conheço, eu não tenho contato, me manda uma foto assim, eu não consigo me animar com isso. Você entendeu? Você entendeu o que disse? Eu não consigo. Porque é uma pessoa que você não conhece, é uma pessoa que você não tem contato, vai me te mandar... Eu acho engraçado. Essa é a primeira coisa que eu sinto, eu acho engraçado, eu fico rindo pra caramba, e ao mesmo tempo eu falo, caramba! A pessoa chegar a esse ponto de mostrar uma parte sagrada do corpo e mandar desse jeito, eu acho muito engraçado. Mas é isso, é só pra comentar mesmo, quem quiser continuar animadando, pode continuar animadando, só que ao mesmo tempo isso faz com que você vire um produto. E você não é um produto. Acredito que cada ser humano é muito especial pra ser um produto de mercado, não somos descartados, somos seres humanos. Eu acho que antes de tudo, temos que ter o amor próprio. É isso, só pra esclarecer, só pra você não estar ligada em relação a essas coisas, as pessoas que me mandam anúncios, principalmente os homens, e algumas mulheres, não tem um preconceito. Eu super recebo, e eu olho, sim, eu olho sim, eu também sou curiosa. Só que ao mesmo tempo eu penso isso daí, até que ponto, sabe? Você não é um produto pra ficar se oferecendo dessa maneira, você é um ser humano muito especial. Então, se você quiser impressionar algum artista, alguma figura pública, impressione de outras maneiras, impressione com a sua fala, impressione com algum xesto, alguma coisa. Mas se você quiser mostrar, tá bom? Não lembro. Não lembro. Não lembro. Ficou esse contraste. Eu não estou proibindo, eu só estou dizendo que sinto essa falta, sinto essa falta de amor próprio quando as pessoas me mandam esse tipo de coisa, esse tipo de foto. Tá bom? É isso. E se você gostou desse vídeo, dá um like. E se você não gostou também, tanto faz! Tchau!